Bom, há pouco tempo atrás foi lançado o processador Ryzen da AMD. E bom, eu acompanhei um pouco o processador, eu achei ele interessante, fizeram benchmarks nele e falaram que ele é muito bom. A Intel até teve que correr atrás e baixou o preço dos processadores dela para poder acompanhar o mercado. Então hoje, já que agora estou com um computador novo com o processador da AMD, eu resolvi fazer esse vídeo explicando se eles são bons ou não. Bom, antes de começar, eu gostaria de contar quais os processadores que eu já tive antes de falarem que eu sou puxa-saco da AMD, tá bom? Vou tentar contar dos mais velhos até os mais novos. E não necessariamente em ordem, porque foi muito aleatório. Bom, meu primeiro processador foi um Pentium MMX, depois vai um Pentium 2, um Atom XP, um Pentium 4, dois Celerons, três Core 2 Duo, ou Core 2 Duo, seja a forma que você quiser chamar, um Atom, um Core i3 da segunda geração, e agora um FX Black Edition. Fora o PowerPC, os ARMS, o MacBook White, que era também um Core 2 Duo, e eu aguardo muito o J-Core. Agora, o processador da AMD é bom? Sinceramente, eu não gostava de processadores da AMD, mas desde o processador Atom 64X2, a AMD vem revolucionando muito e a Intel copiando. Desculpa, Intel, mas é verdade. Enquanto a AMD lançou o Atom 64X2, que foi o primeiro processador com dois núcleos reais lançado para desktop, e que possuía tecnologias como o Hyper Transport, a Intel, para acompanhar o mercado e não ficar para trás da AMD, lançou o processador Dual Core, que na verdade não possuía dois núcleos, era, na verdade, um processador com um núcleo físico e um virtual, e a Intel ainda fazendo propaganda Dual Core, Dual More, que fazer mais, de verdade não fazia era nada. Na verdade, quem criou a especificação de x86 de 64 bits, não foi a Intel, foi a AMD, e é por isso que geralmente chamamos os x86 de 64 bits de AMD 64, mesmo utilizando processadores da Intel. O Fred da comunidade Fedora me passou inclusive até os links, para quem quiser ver, vai estar na descrição, beleza? Mesmo assim eu preferia processadores da Intel, como o Core2Do, o Core2Do novamente, onde eu comprei o meu primeiro em 2008. Em 2012 eu comprei o meu segundo no Mercado Livre, paguei barato nele por ser usado. Era um da série 8000, 8400, uma coisa assim, parecido com o que rodava nos Macs, clock de 3.1, 8 MB de cache, barramento de 1333 e um monte de outras tecnologias que o anterior não tinha. Até hoje ele roda firme e forte, só que troquei porque estava difícil encontrar uma placa-mãe disponível no mercado para ele. Quando eu troquei, eu optei por a AMD. Bom, então pensando em casos de sucesso, a Intel tem casos de sucesso muito grandes, como as empresas Apple, Sony e Dell comercializam seus computadores usando processadores da Intel. Isso dá mais credibilidade para a Intel, empresas grandes de renome que fazem uso dos processadores dela. Mas outros casos de sucesso me fizeram ver que os CPUs da AMD também eram bons. Os supercomputadores que rodam Linux é um ambiente muito misto, e dentro desse ambiente misto muitos processadores são da AMD. O PS4 e o Xbox One, e o Xbox One S, ou sei lá qual outro PS4 que tem agora, rodam um processador da AMD com um núcleo chamado Jaguar. E bem antes dos dois citados, tivemos o filme O Sem Floresta, que faz agradecimento especial a HP e a AMD no final do filme, e ainda tem uma faixa especial no DVD para as duas empresas. A AMD, inclusive, agora também trabalha com a Intel, prestando serviço para fazer os APUs, porque a AMD manja mais de APU do que a Intel. Bom, alguém pode vir e afirmar, mas já foram encontrados bugs nos processadores da AMD. Sim, foram. Um deles eu cito com frequência, que quem descobriu foi Matt Dillon, o criador do Dragonfly BSD. Mas que foi corrigido esse bug em parceria exatamente a AMD e o Matt Dillon. Mas bugs também já foram encontrados nos processadores da Intel, da Atari e do Nintendinho. Então, não é grande afirmação. Então é isso galera, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não deixem de dar um tapa no dedão aí, para dar uma força. Compartilhem com os amigos, adicionem os seus favoritos. Não deixem de se inscrever se ainda não é inscrito. Clique aí para receber os seus feeds quando eu lançar um vídeo novo. E se preparem para o canal que está nascendo, Resenha Nerd, beleza? É isso aí, um abraço e falou! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.